O que meus haters querem virar? Não sei. Todo mundo sabe isso. O golpe tá aí, hein? Cai quem quer. Disso aí não me atrai, não. Ó, já vou logo passar a visão dessa causada aí. Se eu pegar, esse demônio me colocou como boda-se, o bagulho vai ficar feio, hein? Vai ser cobrado. Olha que covardia que fizeram comigo. Nada a ver. Eu no meu auge de 1,70m, bonito, sensual, não tenho nada a ver com esse bonequinho. Ah, eu, hein? A primeira foto, você tem que mostrar que é másculo, que você é líder, que você é o 0,1. Tem que estar com essa carinha, meu irmão. Virado assim, desse jeito, nesse perfil, que a gatinha vai se impressionar. Meu Deus do céu, que coisa... Oi, vovó. Que rebolado. Eu tô bem, hein, senhora? Tô eu navegando na internet, aí conta isso que é delicinha. Ô, vovó, tá aqui quanto tempo solteira, vovó? É minha mulher? Que isso, vovó? Tanto tempo é esse? É minha mulher! Mas por quê? Novinha, nifetinha, branquinha, do jeito que eu gosto. Ô, vovó, eu posso fazer uma conta pro Tinder? Como assim? Vou fazer uma conta pra senhora no Tinder. Eu conheço esse lugar! Cuida dos seus netinhos, melhor coisa que a senhora faz. Caralho, meu irmão! Tá bom, vovó. Que rebolado! Tchau. Toda hora vem, chega e me compara com outra pessoa e diz que eu sou parecido com outra pessoa. Fala que fulano é parecido com Gabriel Monteiro, mas isso é um absurdo. Como se não bastasse. Dizem que eu sou essa mulher. Coitada. Tá sofrendo na internet. Agora imagine a cabeça do meu pinto duro. Cabeça, a cabeça. A cabeça do meu pinto duro. Sacanagem isso com o menino. Eu devolvi depois. Depois eu devolvi. Três dias depois. Meu cachorrinho... MEU! Cachorrinho se ferrou, a justiça não deu e o cachorrinho agora mora comigo, está feliz e acabou essa fase festiva da minha vida. O golpe tá aí. Cai quem quer. Disso aí não me atrai não. Acabou.